Livro O que aconteceu da cruz ao trono de E.W. Kenyon, capítulo 21 Alguns fatos sobre o livro de Atos O livro de Atos foi escrito por Lucas em 65 anos depois de Cristo. Ele foi o companheiro de Paulo por cerca de 18 anos e evidentemente foi levado a Cristo por ele. Lucas conhecia a revelação paulina sem dúvida. No entanto, quando escreveu seu evangelho, não deixou marcas da revelação paulina nele. O mesmo aconteceu no livro de Atos. Isso nos leva à conclusão de que os homens que escreveram o Novo Testamento não escreveram suas filosofias, suas opiniões ou opiniões de outros. Nem escreveram sobre suas próprias convicções, mas registraram fatos à medida que o Espírito Santo lhes dava a palavra. O livro de Atos é realmente a gênese da nova aliança. Ele é o livro do início de tudo o que estava ligado a ela. É o início da nova redenção, uma redenção espiritual. É também a redenção de Satanás. Efésios, capítulo 1, versículo 7, nos dá os fatos relativos a isso. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E também Colossenses 1, 13 e 14 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Israel conquistou a redenção do Egito na dimensão dos sentidos, mas essa redenção estava fora da mão de Satanás, que havia mantido o homem sob o seu poder ao longo das eras. Ela ocorreu na dimensão do Espírito. O começo da nova aliança, no sangue de Jesus. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco no reino de meu Pai. Mateus capítulo 26, versículo 26 a 29. Observe o versículo 27. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramada em favor de muitos para a remissão de pecados. A aliança abrahâmica foi selada entre Abraão e Jeová com o sangue de Jeová e de Abraão. Mas a nova aliança é selada pelo sangue, ou a vida, da divindade e da humanidade unidas no homem Jesus, entre o Pai e Jesus. A aliança abrahâmica deu a Israel seu lar, a Palestina. Ela lhes deu o que era conhecido como a lei mosaica, o sacerdócio, a expiação, os sacrifícios. Tudo isso foi anulado quando Jesus disse, está consumado na cruz, e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Deus mostra, por meio desse ato, que a aliança havia terminado, que a nova aliança de que Jesus havia falado passaria a existir de uma só vez. A velha aliança havia sido feita com o homem natural. A nova aliança é para o homem da nova criação. A outra aliança tinha escravos, esta tem filhos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, 10 E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus. 2 Coríntios 5, 17, 18 Temos um novo tipo de humanidade. Deus lhe deu a própria natureza, a vida eterna. Logo, este foi o começo do homem com a vida eterna, a natureza de Deus. Não há dúvida de que o homem poderia ter recebido essa natureza no Éden, se tivesse comido da árvore da vida em lugar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora temos o começo da família de Deus. Deve ter sido um momento empolgante no céu, quando os primeiros filhos nasceram. Veratos 2, do 1 ao 4 Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai! O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Romanos 8, do 14 ao 17 Foi o começo de Deus como Pai. Jesus apresentou como Deus Pai no seu ministério público. Mas até onde sabemos, Ele nunca havia tido um filho nascido dessa maneira nova, até Jesus nascer do Espírito, antes de ressuscitar dos mortos. Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses 1, 18 Foi o início da remissão dos pecados. Sob a primeira aliança, as pessoas tinham um bode expiatório que tipificava os pecados sendo levados. Jesus eliminou o pecado pelo sacrifício de si mesmo, tanto que João Batista disse Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29 Com base nisso, quando um homem nasce de novo, ele recebe a remissão de todas as coisas que já fez enquanto estava na vida de pecado. Agora ele entra para a família de Deus. Esse foi realmente o começo do maravilhoso ministério de Cristo, à destra do Pai. Ele é o novo sumo sacerdote que entrou no Santo do Santo Celestial com o próprio sangue, fazendo uma redenção eterna por nós. Então ele se senta à destra do Pai. Ele agora é o mediador da nova aliança. Nenhum homem pode chegar ao Pai a não ser por ele. Respondeu-lhe Jesus Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6 Assim que eles chegaram ao Pai, então Jesus se tornou o intercessor deles. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 25 Ele está ali diante do trono, sempre, para interceder pelos filhos e filhas da maravilhosa família de Deus. Ele não apenas é o mediador e o intercessor, mas também é o advogado deles, o advogado da família. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Jesus Cristo o Justo 1 João 2, 1 E não apenas isso, como Hebreus 7, 22 declara que ele é o fiador da nova aliança. Assim como Jeová era o fiador da velha aliança, Jesus assumiu o ofício da nova aliança. Ele está respaldando cada promessa desde Mateus 1 a Apocalipse 22. Jesus apenas as respalda como o trono as respalda e o Pai as respalda. Nenhuma palavra de Deus pode deixar de se cumprir. Jesus detém outro ofício, o que para mim é o mais inestimável. Ele é o Senhor da nova aliança. Senhor significa provedor, cuidador e protetor. Ele é tudo que o coração poderia ansiar. Esse foi o início da comunhão com o Pai, a qual é uma das coisas mais belas do cristianismo. Ao longo das eras, o homem tem ansiado pela comunhão com o céu, mas não havia base para isso. A natureza do homem era de inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8, 7 A esperança do casamento é a comunhão. A esperança das organizações humanas é basicamente a comunhão. Ela é a melhor parte do relacionamento. Quando pecamos, quebramos a comunhão. Nós erramos, mas não quebramos o nosso relacionamento. Só Deus pode quebrá-lo. O segredo de conhecer a Bíblia, de entendê-la, é viver em comunhão com seu autor. Quando quebramos a comunhão, entramos em trevas. A palavra não se abre mais para nós. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, 7 Outro começo maravilhoso foi o uso do nome de Jesus, o qual deu direito legal, realmente uma procuração para as pessoas usarem seu nome. Estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Marcos 16, 17 E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedides alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, 13, 14 Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Marcos 16, 17, 18 Coisas poderosas seriam feitas em nome de Jesus. Trata-se de uma verdade perdida para a igreja. Para mais detalhes, leia o meu livro O Maravilhoso Nome de Jesus. O início da habitação do Espírito em nós foi a promessa mais notável feita por Jesus. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, 17 O versículo fala do Espírito Santo e diz que ele está com você agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vi. João 16, 13 Ele estará em você, fará sua habitação em você. Num dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio e encheu o cenáculo onde os discípulos estavam sentados. Quando foi imerso neles, o Espírito Santo os recriou. Uma língua de fogo pousou sobre a fronte de cada um deles, indicando que a mensagem seria a palavra falada, habitada pelo próprio Deus, uma mensagem irresistível. E então o Espírito Santo entrou no corpo daqueles homens e mulheres da nova criação. Eles foram feitos novas criaturas. Deus se mudou para o seu templo. Ele havia saído do antigo templo quando o véu se rasgou. Então se mudou para dentro daqueles homens e mulheres recriados para habitar neles. Ele ia tornar real neles tudo o que havia feito por eles em Cristo. Assim, Deus começou a lhes falar em línguas desconhecidas, como o Espírito os levava a pronunciar. Esse foi o nascimento e o começo do povo da nova aliança. Quero que você observe com atenção o fato de essas pessoas da nova aliança terem sido habitadas por Deus. Você perceberá que elas nasceram de novo antes de serem habitadas. O Espírito Santo lhes deu uma vida eterna primeiro, tornando-as novas criaturas. Então, ele entrou nelas para que pudesse gerar em seu interior as mesmas características de Jesus, o Filho de Deus. Sob a primeira aliança, o Espírito Santo vinha sobre os homens e ele falava através deles, ou os inspirava a escrever o Antigo Testamento e a realizar milagres. Mas assim que a obra estava concluída, ele os deixava. Ele não mudou a natureza deles. Eles eram os mesmos homens de antes, depois de operar esses milagres. Isso pode ter deixado alguma influência sobre eles, mas eles eram homens naturais. Mas Deus fez deles homens espirituais, homens recriados e ele habitava dentro deles. Esse foi o começo da graça de Deus para todos os homens. Ide, portanto, e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20 Os discípulos deveriam fazer de todas as pessoas seus alunos. Isso significa mais do que convertidos. Eles deviam não apenas levar o homem a aceitar a Cristo, mas também ensinar-lhes as coisas de Cristo. Esse foi o começo da era de milagres entre todos os povos. Até o novo nascimento foi um milagre. Cada oração respondida foi um milagre. Cada nova criatura era um milagre, vivendo em um mundo governado pelos sentidos. Esse foi o começo do homem recebendo vida eterna. Mencionamos isso antes, mas queremos ampliar o assunto neste momento. Em verdade, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. João 6, 47 Há duas palavras gregas que são traduzidas por vida neste versículo. Sob a primeira aliança, Deus deu ao homem natural uma lei e disse a ele para cumpri-la. Agora ele oferece ao homem uma nova lei e dá a ele a natureza para obedecer a ela. A vida eterna deu ao homem tudo o que há de melhor na nossa civilização. As nações atrasadas do mundo são atrasadas porque não têm vida eterna. Sempre que uma nação tem pessoas suficientes para ter vida eterna, ela se torna um país civilizado. É bom observarmos esse fato, uma vez que o renascimento da Alemanha, da Inglaterra e dos países escandinavos só começou depois do avivamento luterano. Isso deveria fazer com que todo homem pensante fizesse uma pergunta. O que havia no avivamento luterano que nos deu a máquina de impressão e todas as outras invenções que chegaram até nós nos últimos 400 anos? Foi a capacidade criativa de Deus que entrou no espírito do homem. Entenda que as faculdades de raciocínio não são criativas. Os grandes filósofos não foram criativos. Eles podem ter descoberto algumas leis da natureza que haviam sido ignoradas por outros. Aconteceu simplesmente que eles descobriram alguns fatos que foram negligenciados por outros. Porém, quando um homem cria uma máquina de impressão, bem como as outras máquinas que foram criadas, isso é algo que o raciocínio humano natural não pode produzir. Os maometanos nunca inventaram nem criaram nada. Somente as pessoas que receberam vida eterna no novo nascimento foram pessoas criativas. Se você estudar com atenção, descobrirá que há mais de 40 começos relacionados à nova aliança que ocorreram no dia de Pentecostes no cenáculo, entre eles a filiação. Os israelitas eram escravos de Deus. Ninguém jamais havia chamado Deus de pai. Ninguém nunca havia reconhecido Deus como o pai. Os israelitas o temiam, não o amavam, e obedeciam a ele como escravos, como servos. Se eles não obedecessem, eram punidos. Havia uma lei com um castigo caso ela fosse quebrada. Agora eles nasceram na sua família. Cada um deles, naquele cenáculo, era um membro da nova família, da qual Jesus era o Senhor e o cabeça. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3, 2 Observe que no instante em que os homens reconheceram seus direitos de filiação e seu lugar de filhos na família, a vida passou a ser diferente. Surgiu uma nova terminologia acerca de Deus. Você podia ouvir os homens chamando-o de meu pai. Ele era o Deus dos pecadores, mas agora é o nosso pai. Amo chamá-lo de meu Deus e pai. Ele sempre teve um coração de pai. Os homens passaram a existir em resposta a esse grito primordial do coração do Criador. Você consegue ver como o fato de ele ser seu pai resolve todos os problemas da sua vida? Você não pensaria em pedir a ele como pai para lhe dar fé, mas você poderia fazer isso se ele é somente Deus. Se ele é o seu pai, tudo o que você precisa fazer é passar a conhecê-lo e cultivar a consciência de filho. Lembro-me de quando comecei a pensar nele como meu pai. Eu estava no ministério há alguns anos, mas nunca havia lido um livro que fosse especializado na questão do pai. No instante em que alguém começa a entender que o grande Deus do universo é seu pai e que ele é o filho desse pai e que ele tem um lugar de filho no coração do pai e que tem os direitos de um filho e as responsabilidades de um filho, a vida passa a ser diferente. Quando essa verdade entrou no meu coração pela primeira vez, fiquei totalmente chocado. Ele não era mais Deus, e sim meu pai. E então comecei a me lembrar dos versículos. O Espírito me trazia um após outros. Respondeu Jesus, Eu nunca percebi que isso significava que ele realmente viveria comigo. Até então, as palavras E eis que estou convosco todos os dias, Mateus 28, 20, eram apenas uma figura de linguagem, mas nesse momento se tornara realidade. E ele começou a me guiar para a verdade da filiação. Ele nunca havia sido muito real em minha vida, pois eu ainda não tinha entendido João 16, 15. Tudo quanto o pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Ao entender pela primeira vez a unidade de Jesus e do pai, E quando ele disse, Tudo quanto o pai tem é meu, eu soube que tudo o que era do pai também era meu. Assim como o filho diz, Esta é a nossa fazenda, ao falar da fazenda de seu pai. O pai e o filho são um. É aquela unidade familiar, aquela unidade vital entre o pai e seu filho. E o Espírito então começava a me guiar para a realidade da minha unidade com Jesus e com o pai. A oração de Jesus no capítulo 17 de João começou a ser uma realidade para mim. A fim de que todos sejam um, E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, Também sejam eles em nós, Para que o mundo creia que tu me enviaste. Devemos nos tornar um com o pai e com Jesus. Os interesses do pai, a obra do pai, a palavra do pai, Precisam ser um comigo. Quando Jesus disse, Eu conheço meu pai, Ver Mateus 11, 27, Então eu soube que eu poderia passar a conhecê-lo também, Pois o Espírito da verdade iria me guiar para a realidade dessa filiação. Você consegue ver que isso pertence a cada um de nós? Que este é o fim da antiga batalha pela fé? Ora, a fé passa a ser tão normal e natural Quanto o é em uma bela família. Os filhos não têm consciência da fé, mas têm consciência do amor. Eles têm consciência do pai, têm consciência de filhos. Você pode entender agora a necessidade do coração do homem De ter consciência desse relacionamento santo? Isso aconteceu quando as pessoas começaram a ir para o céu. Até aquele momento, os homens iam para o paraíso quando morriam. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou lhe teria dito, Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, Voltarei e vos receberei para mim mesmo, Para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho. Respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai senão por mim. João 14, do 1 ao 6. Observe a frase. Na casa de meu pai, versículo 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há espaço suficiente para mim, Jesus disse. Vou preparar-vos lugar, versículo 2. Esse lugar está presidido pelo pai, Ele será um lar de amor para os filhos do amor. Estou certo de que vamos conhecer uns aos outros. Vamos encontrar aqueles que morreram antes de nós. Que reunião familiar. Se o coração apenas absorver essa verdade, Ele tirará da vida todo o seu terror. Porque o verdadeiro terror da vida, É um novo organismo forte espiritual. O seu cabeça está sentado à destra da majestade nas alturas. Passamos a estar unidos com ele espiritualmente. Ele assemelha isso à videira e aos ramos. Paulo em 1 Coríntios 12 faz um paralelo com o corpo físico. No entanto, uma verdade se destaca sobre tudo o mais nessa união mística. Nossa completa unidade com ele e uns com os outros. Somos realmente um com ele. Somos realmente um com ele. Morremos com ele. Fomos sepultados com ele. Sofremos com ele. Fomos justificados com ele. Fomos vivificados com ele. Vencemos Satanás com ele. Fomos ressuscitar dentre os mortos com ele. E agora estamos sentados com ele. Reinamos em vida com ele. Realmente pertencemos à realeza. Somos tanto parte de Jesus quanto ele e o Pai são parte um do outro. Sua substância e existência estão em nós. Eu me pergunto o que aconteceria conosco se meditássemos na nossa unidade com Cristo, na nossa união com o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, do 12 ao 30, deveria ser lido com mais frequência. Foi o começo dos homens passarem a ter a esperança de imortalidade para os seus corpos. O corpo físico era mortal por causa da queda. Agora, toda pessoa que recebe vida eterna tem a promessa da imortalidade para o seu corpo quando Jesus voltar. Então nossos corpos nunca mais morrerão. Viveremos nele por toda a eternidade. Eles serão corpos glorificados. Nenhuma doença ou enfermidade jamais poderá tocá-los. Suponho que essa tenha sido a razão pela qual Deus proibiu os judeus de fazerem marcas ou cortarem seus corpos. Essa é a razão pela qual ele nos diz em 1 Coríntios 6,19 que nossos corpos são santos, sagrados para Deus e que devemos glorificar a Deus neles. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2 Devemos oferecer nossos corpos como sacrifícios vivos, pois os corpos são para o Senhor. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6,19 Eles foram comprados por um alto preço. Que estudo tremendo seria percorrer toda a palavra e descobrir o quanto o corpo humano é sagrado para o Pai e o quanto ele deveria ser sagrado para nós. Esse foi o começo da vitória dos cristãos sobre Satanás. Satanás havia sido o Senhor do homem ao longo das eras, desde a queda. Ele agora deveria provar a amargura de ser subordinado ao homem, que ele havia subjugado ao pecado. Jesus dera ao homem o direito legal de usar o seu nome, que tem toda a autoridade sobre Satanás. Quão temível se torna alguém que conhece o poder e a autoridade do nome de Jesus. E tudo quanto pedidos em meu nome, isso farei. João 14, 13 Satanás é o único poder que impede a oração. Podemos escorraçá-lo e tomar posse dos nossos direitos nesse nome incomparável. Quando uma mãe sabe que foi um espírito maligno que entrou na criança, que a tornou desobediente, ela pode expulsá-lo com esse nome precioso. Quando um mau hábito nos domina, esse nome traz libertação. O homem, esse novo homem, é o homem Senhor de Deus. o homem que faz o cheio de santos, ele era o Deus cheio deus, ele era o homem que viveu.